Vocês devem estar sabendo, teve um decreto novo do governo do Estado que tirou, o decreto tirou a atividade religiosa como atividade essencial. Portanto, não deve acontecer missas com a participação dos fiéis nos próximos finais de semana. O nosso bispo também lançou uma nota, claro, repudiando a atitude do governador, criticando, como muitos bispos, muitos padres, mas a gente não pode ir na contramão do governo, nem fazer agora um protesto e dizer que nós não vamos obedecer. Então, o bispo, na carta que ele mandou para nós, os padres, pedindo que nós cumpramos com essas normas, porém, fica lá registrando a insatisfação nossa. Mas tudo bem, que tudo seja para o bem de todos. A gente vai celebrar as missas nos finais de semana só com a equipe. A missa é transmitida lá da Matriz às sete da noite, no sábado e domingo às dez da manhã. Cancelamos a primeira Eucaristia, que estava agendada desde março na Matriz. Cancelamos também os batizados, que estavam agendados, também o daqui fica cancelado, para a gente... fica suspenso, né? Depois a gente remarca, a gente vê direitinho com a família. E, então, aí vocês não fiquem sem a missa dominical, mesmo que seja online, mesmo que seja assistindo de casa, do celular, ou do rádio, ou pelo rádio. De participar, de celebrar... Aspas, né? Celebrar à distância a missa dominical. Certo? Depois a gente volta de novo a celebrar com o povo aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor seja a vossa força. E tenha paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.